Música Esta joia eu ganhei numa grande disputa Ninguém me insulta sem eu retrucar Sou bom companheiro e amigo de fé Mas nem o lucifer pode me dobrar Meu peito é de aço e na força bruta Tem carreira curta quem me desafiar É bom que me tenham como um grande amigo Pois como inimigo eu sou de amargar O que mais me amola é violeiro com a bola Perder na viola e depois reclamar A mãe natureza me deu este peito E eu aproveito pra exterminar Violeiro ruim que não tem sustância É até ignorância deixar prosperar Porque os marvados depois criam fama E o mal esparrama por todo lugar Esse joleirinho metido a moderno E vão pro inferno Se o cão aceitar O que eu penso comigo Mas apertando eu digo São joio no trigo É preciso arrancar O nosso folclore é uma coisa sagrada Mas essa cambada não quer compreender Canta moda e ainda incha o peito E faz tudo jeito pra se aparecer Põe orquestra de dez ou mais componentes E os discos saem quentes Como usam dizer Mas quando ele chega no pé desta viola Canta a iguarancola E começa a tremer E se a causa me enfrenta Com essas notas me lenta O caboto lamenta De me conhecer Aos amigos que estão presentes Francamente eu não quis ofender E aos colegas que eu já conhecia Ver de novo é sempre um prazer Mas não abro mão do que eu disse antes Não quero que pense que eu quis correr Se quiser me testar pode vir à vontade Mas tenha a bondade de saber perder Bate, bate coração Ai, neste peito dolorido Só você mesmo quem sabe O quanto eu tenho sofrido Eu já estou indo embora Ai, desde meu bairro querido Entreguei a empreitada Pendurei a minha encheada Abandonei a morada Por ver meu sonho trair Eu era um rapaz De gostos, pai Amoroso e advertido Mas hoje eu não sou mais nada Vivo triste, aborrecido Todo mundo de repente Ai, como estou arrependido Comecei a mexer com a rosa Ela era carinhosa Me enganou de prosa Eu fiquei muito iludido Nós marcamos o casamento Ai, eu fui ser o seu marido Mas tudo que é bom se acaba O meu tempo foi perdido Ela era tão viçosa Tinha os cabelos compridos Mas porém me provocava Toda vez que ela sentava A morvada me soltava Por não baixar o vestido Eu falei assim pra ela Ai, deu perco o sentido Se você não sou mais cheio Eu desquento fé do vinho Ela então se embraveceu Ai, eu fiquei desinchavido Sentei por um pano quente A mulher ficou valente Se não fosse o meu parente Ela tinha a me batir Arriei o meu cavalo Ai, sou caboclo decedido Enquanto a rosa dormia Dei eu fora escondido Não falei nem pros cunhado Ai, pra evitar mal entendido Nunca mais vi essa gente Aquela corja de serpente Mesmo eu ser um nome valente Eu tive que sair fugindo Por que voltei? Vocês querem saber agora? Por que voltei? Se eu sorri e eu fui embora Por que voltei? Se deixei meu par de espora E meu cavalo Esqueci do campo afora Cortei trazendo No peito a dor da saudade Do velho pingo Meu amigo de verdade Cortei de novo Pra cantar lá nas posadas As velhas modas Com vocês companheiradas Com vocês companheiradas Foram alguém Por um arguém Eu parti enfeitiçado Um boiadeiro Que jamais foi dominado Por esta ingrata Acabou sendo enganado Cortei pra pôr Minha bota empoeirada Eu vi um galo Eu vi um galo Anunciando a madrugada Quero abraçar O meu cachorro Campeiro Ouvir ao longe O berro dos bandaneiros Estou chorando Estou chorando Com franqueza É que digo Não é por ela Ao passado Já não ligo Igual a ave E retorna ao ninho antigo Chorou de alegre Foi rever velhos amigos Quem não sentiu O ar puro das campinas E nunca ouviu Um berrante em sordina Não viu a lua Deitados no bromba Cheiro Não sabe amigo Quanto é pão Chebou e adeus Arranquei um grande amor Mas Quase que me arrasta Um Cabe A mão de pico Que roubaram Ela de casa Mas Em o meu 38 O que Adora Cuspre Brasa E eu Rapei Nele um metal Bem no encontro Dada Música E a carcasa Eu valei pro meu amor Mas é Hoje que o tempo passa cá E ao que não morreu Saiu frito de fumaça Era rapim na paixão Que eu a Graça E ao que não morreu 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 Hoje eu tô com o meu amor Vem Nem por fora E por dentro Gavião A que não vem Se vier Eu estou avendo O que veio Não sabia Mas Agora eu me apresento E eu Sou o rei da rapina Águia do peito Sem medo Sem medo Música Música Quem não toca Quem não toca nada Escórdia Não pode ser bom Violeiro Quem não tem Confiança em si Quem procura Feiticeiro Muita gente Se enganaram Com meu tipo de Roseiro Na viola eu sou Cantador No braço Eu sou ligeiro O vencedor de uma briga É quem dá o soco primeiro Pra chegar onde eu cheguei Precisa muito janeiro Música Na viola eu já fui boi Hoje em dia eu sou carreiro Já puxei carga pesada E cheguei o riz de tamoeiro Não sou mais burro de carga Sou o dono do cargueiro Música Quando eu bato na cangaia Sei que os burros entenderam Já visse muitas paradas Eu sempre fui pioneiro Já fui piander colata Hoje em dia Eu sou ponteiro O meu nome é fumo forte, feito pelo balcumeiro Feito das folhas de cima, jogaram fora os bacheiros Precisa uma paia grossa, pra ficar meio maneiro Frango novo está querendo, vim cantar no meu terreiro Mas eu sou um galo índio, que cantou aqui primeiro Frango novo não derruba, galo velho do goleiro Dia de Senhor São Pedro, no segundo e no instante Um anjo desceu do céu, com uma missão marcante Veio buscar deste mundo, um do nosso semelhante Levou na palma da mão, pra sua eterna mansão O amigo Cláudio Rodan Esse grande companheiro, que da terra a Deus levou Era o pai da pobreza, muitos pobres lhe ajudou Na classe dos violeiros, sempre foi um defensor Era pessoa modesta, gostava de fazer festa Adorava os cantadores Hoje devem estar no céu, com um antigo companheiro Aonde estar Bambico, Zé Fortuna e Marroeiro Raor Torres de Florencio, o Bermontio José Carreiro E outro também brilhante, São Gonçalo do Amarante Que também foi violento Minha alma ainda chora, não adianta chorar Ele sempre nos dizia, pra não parar de cantar Se eles estiver ouvindo, pedimos nos perdoar Vamos enxugar o pranto, pedimos a todos os santos Para ele um bom lugar Não chore nobre família, esse mundo é mesmo assim Também vou levando a vida, sem saber da onde eu vim Não quero que ninguém chore, quando chegar o meu fim A morte é muito importante Peço a Deus, Cláudio Rodante Guardar um lugar pra mim Pé da noite eu fui pro leito Cochilava e não dormia Comecei a lembrar das coisas que meu velho avô dizia A monta do a cavalo e suas pernas enfraquecidas Meu avô foi o primeiro professor de minha vida Ele falava do lobo todo branco e muito bravo E rondava a redondeza desde o tempo dos escravos No riacho largo e fundo tinha gruta do pavor E a noite o vento forte arrastava o pescador Diz que uma bola de fogo se acendia no espigão E depois cruzava o céu e clareava todo o chão Essa cena então deixava todo mundo apavorado E depois ela descia nas quebradas de outro lado O meu avô já se foi arrastado pela idade Mas tudo que ele dizia hoje eu vejo que é verdade O lobo branco existe na invernada do destino Em formato de gigante que apavora o pequenino O vento forte existe como aquele do fratão Em formato de incerteza que foi medo nas nações O que meu avô descia e estou repetindo agora Lobo, fogo e ventaninha até hoje me apavora Eu morro cheio de as douras Eu morro cheio de as douras Estou velhinho apoiado na bengala Por favor pare um pouquinho pra escutar a minha fala Enquanto eu conto esta história quero que você se cala Eu nasci num fazendão No tempo da escravidão Quando impera a alva senzala Eu puxei cargas de cana Pra moer lá na moenda Foi negrinho O Zerelepe Priolinho da fazenda Eu quem tratava a boiada Pagava a conta na venda Mãe branca era a patroa Azinha, azinha, azinha tão boa Me dava roupa e merenda Depois que ela partiu O meu mundo se desce Agora é o mês de maio Estamos no dia três A festa do grande dia Não chega ao meio do mês A minha palavra é franca Pra ter a mesma mãe branca Quero ser negro outra vez Alembro e tenho saudade Do tempo que eu fui, rapaz Pra ser feliz como eu fui Talvez eu não seja mais Eu fui como um beija-flor Vivi entre os roserais Hoje eu choro de saudade Rosas que eu não vejo mais Irmãzinha, eu sou teimoso Puxei pro meu velho pai Acompanho os companheiros Por toda parte que vai Um pandango de viola É o que ainda me destrai Conforme o assunto das mortes A água dos meus olhos cai Que eu fazia antigamente Hoje eu não faço mais Meus cabelinhos Meus cabelinhos branqueceram São coisas que a idade traem Eu comparo a mocidade Com uma flor que puxa e cai No galho que foi No galho que foi nascida E já não canção mais Eu também já esmureci Nem cantar não sou capaz A minha infância querida Há anos ficou atrás Foi um vazado risonho Que pra mim não volta mais Quando o sol vai descambando Ao longe sumindo vai Naquelas portas de serra Deixando os raios pra trás Canta três mil passarinhos Na copa dos coquerais Me vem na recordação Ai, ai De quem já não vejo mais Eu recordo com saudade Entre suspiros viais A dor que meu peito sente Suspirar não satisfaz O vento passa cantando A tarde nos roseirais Vai chorando de saudade Ai, ai Amores que não vejo mais E a noite vem chegando E a lua logo sai As estrelas pequeninas As estrelas pequeninas As estrelas pequeninas São os primeiros sinais Brilhar no céu azulado As estrelas de venais As estrelas brilham tanto Ai, ai Amores que não vejo mais Se não se faz Adeus que a boca faz Tira, ai, ai Se nós dois não se vê mais No terreiro que tem galo índio Nunca pôde Nunca pôde cantar o camisete Bicho feio é o macaco Gorila E mais feio é o chimpanzé Nos vajão e na grande lagoa Sempre foi ninho de jacaré Eu conheço muitos joleiros Que quer ser aquilo que não é Admiro de certas bobagens Marinheiro da primeira viagem É bem fácil enganar com a maré Eu não tenho medo de castigo Sou devoto, sou um homem de fé Já tô bem, violeiro e surtante Mais dentrão do que bicho de pé Tem violeiro que faz e desfaz Mas comigo não faz o que quer Esse dom de cantar e fazer moda Meus amigos não é pra qualquer Não devia passar na censura Essa teta que não tem cultura Rebaixando a moral das mulheres É na moita que tem caçulungas Macacada não faz aranzé A coroja canta no cupim No pau seco carapinhé A sereia é a rainha do mar Dos escravos a princesa Isabel No Brasil tem o rei do catira Rei da bola é o jogador Pelé E Andradina tem o rei do gato Ribeirão o rei do café Rei do mundo tudo já sabe Jesus Cristo de Nazaré Violeiro de pornografia Sua letra não tem poesia E só serve pra cabaré Dizade de Itajubi na fazenda da Figueira O Tego e o seu irmão Antônio Paulino Vieira Entraram na mata verde A loucura de madeira Pra fazer uma viola E fizeram a primeira E fizeram a primeira E a notícia esparramota Violinha fandangueira Mudaram pra novo episódio Mas não mudaram de plano Uma fábrica pequena Mas com amor trabalhando Cada viola que fazia Cada vez a perfeição A notícia foi correndo E as encomendas chegando No ano de oitenta e quatro O povo pretou quarenta No começo foi difícil Só fazia uma por vez Fizeram a primeira viola Depois uma, duas, três Centenas de instrumentos São fabricados por meio A viola tem um segredo Que melhor ninguém não fez Pois quem é que não conhece A famosa viola Xandri? Foi eu quem fiz essa moda Não foi ninguém que pediu Pra pousar exatamente Como a fábrica surgiu Seu começo não foi fácil Mas felizmente surgiu Seu endereço é em São Paulo No bairro Jardim Brasil Na rua Carlos do Santo Na altura número mil Minha Assodee Seu endereço é em que